Música Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de Copa do Brasil, jogo de volta das semifinais. O gigante da Beira Rio recebe nesta quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, Internacional e Cruzeiro. Para analisar este confronto comigo, Caio Pouto. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Felipe. É um duelo que eu vejo com bastante equilíbrio ainda, de um Internacional buscando se reerguer após a eliminação da Libertadores. É uma chance de título, sim, próximo a uma final. E do outro lado, um Cruzeiro com um gás novo, Rogério Sene com suas ideias, que são bem diferentes das ideias de seu antecessor. Então temos a certeza de um grande jogo para o torcedor brasileiro. Lembrando que no jogo no Mineirão, vitória do Internacional por 1x0, que dá ao Colorado o direito do empate para chegar à decisão da Copa do Brasil Internacional, que só foi uma vez campeão da Copa do Brasil em 1992. Cruzeiro, que é o atual bicampeão da Copa do Brasil, maior campeão da história da competição. A tua análise, Caio, me chama a atenção. Você fala no Internacional que busca se reerguer e um Cruzeiro que vem numa nova mentalidade com a chegada do Rogério Sene. Isso nós poderíamos dizer que há duas, três semanas não seria assim. O Internacional, nesse momento, está em defasagem pelo momento atual que vive, está um pouco atrás, porque há três semanas podemos dizer que o Cruzeiro era quem estava nessa situação crítica, com a saída de treinador, não sabia qual seria o seu futuro e uma derrota no jogo de ida da Copa do Brasil, não é, Caio? É verdade, Felipe. Por um lado, o Internacional já viveu o seu luto, que foi a derrota para o Flamengo na Libertadores. A derrota não, foi um empate, mas a desclassificação. E já jogou pelo Brasileiro, venceu em casa com o Botafogo por 3x2, e certamente vai ter o apoio maciço do seu torcedor. E aquele jogo característico que a gente já conhece do Odair, que é aquela linha de quatro, aqueles três volantes do meio de campo, que são jogadores que são volantes, mas tem muita saída e pisam dentro da área, e os três jogadores de frente. Um centralizado, o Guerreiro, e dois jogadores abertos, que nos dois confrontos com o Flamengo, ele optou pelo D'Alessandro, pelo Sobe, jogadores de qualidade técnica, que retém mais essa bola. O time perde a velocidade, deixa de ser uma equipe aguda, mas ganha experiência, e provável a equipe que ele colocará em campo, até porque ele está vencendo um confronto por 1x0. Então, eu creio que seja mais importante para ele, nesse momento, a experiência, a manutenção da posse de bola. E do outro lado, um Cruzeiro, que realmente, se viesse com aquela proposta de jogo que tinha com o Mano, já era algo desgastado, desacreditado pela torcida do Cruzeiro, do modo geral, e o Rogério vem com um gás novo. E se a gente pegar até as entrevistas do Rogério, para esse confronto, ele diz que foi uma das coisas que motivou a chegada dele no Cruzeiro, que ele acredita que é um grande jogo, que ele pode ajudar o Cruzeiro a reverter essa partida, e seria um grande marco na curta carreira dele de treinador ainda. Ele diz que é difícil sim, mas impossível nunca, que o Cruzeiro vai para lá sim, para brigar, para buscar a classificação. E aí, para que vocês que nos acompanham entendam um pouquinho mais do Rogério Senne, a gente conhece bem já, como eu coloquei aqui, a grosso modo, a estrutura do Inter. O Rogério, quando ele tinha um Fortaleza na segunda divisão, na Série B do Brasileiro, que o Fortaleza, para aquela divisão, ele tinha uma equipe que já era mais qualificada, era comum a gente ver uma equipe que propunha os jogos, com uma linha de quatro atrás, dois jogadores no meio, mas esses dois jogadores não são jogadores apenas de marcação, jogadores de qualidade, e quatro jogadores uma linha de frente. A gente vê um 4-2-4, é o que a gente vê no Fortaleza na Série B. Quando ele chegou na Série A com o Fortaleza, essa defasagem técnica dos jogadores fez com que ele fizesse que o Fortaleza fosse uma equipe um pouco mais reativa para ser competitiva. Agora ele tem qualidade no Cruzeiro. O Cruzeiro, reconhecidamente, possui bons jogadores em todos os setores. Então a gente já pode, eu creio que nós veremos um Cruzeiro, eu já montei aqui nesse 4-2-4, sendo que, característico do Rogério, ele gosta de jogar com jogadores de velocidade pelos lados, provavelmente o Marquinhos Gabriel, um desses atletas aí, deve ser um desses jogadores. Ele tem utilizado o Marquinhos Gabriel agora, ele tem jogado com o David também, nessas três partidas que ele fez. Desses dois jogadores, possivelmente o Henrique e o Robinho, porque são os jogadores que têm a marcação, mas têm a mobilidade e a chegada, principalmente o Robinho, porque o Cruzeiro está perdendo o confronto. E aí, ele deve ter agora o retorno do Fred, que no final de semana ele estava com um problema médico, então ele segurou no banco de reserva, foi opção. Então ele deve vir com o Fred, como aquele cara diário, também experiente. E o Thiago Neves ser segundo atacante por dentro. Mas o Thiago Neves, com total liberdade e mobilidade. Para flutuar. Para flutuar. Não um jogador de costas, como é a característica do Fred. Então o Thiago vai ser esse cara, de muita flutuação, de muita mobilidade, e aí dois jogadores de velocidade pelos lados do campo, e a chegada firme desses jogadores aqui. Então, possivelmente, esse vai ser o Cruzeiro que a gente vai ver em campo, tentando ter a posse de bola, tentando tirar o Inter de uma zona de conforto. E, lógico, agregado a isso, Thiago Neves, uma bola parada qualificada, Dedé, um jogo aéreo qualificado. Então, eu creio que são pontos que o Rogério deve estar trabalhando muito nessas situações de bola parada, para ele também tentar agredir a equipe do Internacional. E aí vai ficar aquela situação, Felipe. Se o Cruzeiro conseguir colocar em prática esse seu tipo de jogo, é claro que, conforme o passar do jogo, ele vai se tornar o quê? Ele vai se tornar mais factível a situação de transição do Inter, a situação de contra-ataque. E aí cabe ao Daí saber utilizar as suas peças. O momento certo de fazer as trocas, se ele começar com jogadores mais experientes, por exemplo. E aí se utilizar da velocidade para tentar fazer com que o Inter consiga fazer um gol a mais no confronto, que, com certeza, seria ir para o Cruzeiro algo bastante desastroso. Agora, repito, o Inter tem que ser inteligente. Assim como o Grêmio conseguiu uma vantagem no primeiro jogo, cabe ao Inter fazer com que o Cruzeiro não consiga amassá-lo, fazer com que suas linhas estejam todas baixas e proponha o jogo e fique aquele estádio calado, assustado, como aconteceu no jogo da Libertadores contra o Flamengo naqueles primeiros 45 minutos. Como o Odaí já passou por isso na Libertadores, então creio que a lição ficou. Então o Inter com cautela, mas vai ter como principal ponto é não deixar o Cruzeiro comandar as ações do jogo. E aí sim ele pode dar um grande passo para conseguir a sua classificação. Professor Caio Couto, aula tática e a expectativa deste grande duelo no gigante da Beira-Rio, Porto Alegre, que vai receber este confronto nesta quarta-feira. O Nico Lopes, que pôs fim ao jejum dele neste último final de semana, pode vir mais motivado. O Thiago Neves e Fred, que podem fazer ali, junto com o Marquinhos Gabriel, um trio ofensivo que podem levar muito perigo à defesa do Internacional, com o Moledo, com o Cuesta. Enfim, é um grande jogo de semifinal de Copa do Brasil e você, claro, vai ficar ligado aqui no Análise Tática para poder dar a sua opinião, Caio Couto. Com dois detalhes para os torcedores, dos jogadores que estão à disposição. O Cruzeiro perde seu lateral hoje titular. Foi convocado o Heruela, né? O Heruela. Difícil, hein, gente? Eu não sei falar isso, não. Equatoriano, não é isso? Então, mas teremos a volta do Edilson, que também, o outro está saindo de lá, mas o Edilson também é um outro cara com uma bola parada fantástica. E, por outro lado, uma das principais peças do Internacional, o Edilson Silva, que sempre vem sendo utilizado, também estará fora do confronto. Ele está na Espanha para resolver alguns problemas. Muito bem. Você, siga dando sua moral, dê like, se inscreva, chame os amigos, apresente o programa Análise Tática para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade. Forte abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto